Boa tarde, chega mais que o Magazine dessa segunda-feira já está no ar, mais uma semana começando. Que bom ter a sua companhia aqui com a gente. Tem muita coisa no programa de hoje, fica ligadinho porque ele vai até as 5h40. E olha, hoje, segunda-feira, é dia de cozinha lucrativa e a gente vai mostrar a história da Jussara e do marido, do Edilson, que vivem há dois anos da renda e da venda de kits festas e já conquistaram muitas coisas. Daqui a pouquinho eles vão falar mais sobre essa história, vão ensinar pra gente a receita de um salgadinho deles que faz muito sucesso. E por falar em receita, você ainda vai rever o último episódio do The Box dessa primeira temporada e eu vou receber aqui ao vivo o vencedor. E claro que tem mais receita pra você, pra um lanche especial. Vai ter o salgado da Juju, da Jussara, que ela vai ensinar, né? Que eu falei do Cozinha Lucrativa. E ainda tem uma balinha de coco pra você aprender a preparar aí na sua casa. Esses aí são os materiais do Kit Festa, que fazem parte do Cozinha Lucrativa que a gente vai mostrar hoje. E ali do ladinho, amarelinho, são as balinhas de coco que você também vai aprender a preparar no programa dessa segunda-feira. E claro que você pode ganhar prêmios em dinheiro aqui com a gente, participando do game Chave Certa. Qual é o nosso cadeado que abre e dá 50 reais pra você? Pode me ligar, 21, 23, 10, 20, pra participar ao vivo, descobrindo aqui onde está uma das duas chaves que abrem esse cadeado. Tem 10 opções aqui. Será que hoje é seu dia de sorte pra você levar esses 50 reais pra casa? Liga aí, 21, 23, 10, 20, participa ao vivo com a gente. Já tem gente na linha. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Com quem eu falo? Elaine. Elaine, seja bem-vinda a Magazine. Que bairro você mora, Elaine? Redenção. Redenção. Primeira vez que participa com a gente, já ligou outras vezes. É a primeira vez. Primeira, que maravilha, hein? Começando então a semana aqui com sorte, porque todo mundo diz que é muito difícil conseguir falar com a gente. E vamos aproveitar essa sorte então, Elaine, pra você levar esses 50 reais. Qual é o número que você acha que abre aqui o nosso cadeado? A 8. Número 8? Tem algum motivo especial, Elaine? Esse número? Eu sempre digo que o 8 é meu número da sorte. Eu espero que seja, né? Será? Tem mais gente em casa com você? Aê, meu filho. Ah, vamos lá, hein? Torcendo por você, Elaine, pra você levar esses 50 reais nessa segunda-feira. Será que é a chave de número 8, o número da sorte da Elaine que abre? Ah, Elaine, não foi dessa vez. Mas obrigada pela sua participação, viu? Pode continuar tentando participar aqui em outras brincadeiras com a gente. Um beijo pra você e ao longo do programa eu volto a atender mais ligação aqui pra vocês participarem e ganharem esses 50 reais nessa segunda-feira. Só que agora a gente vai começar o programa falando um pouquinho das celebridades, do mundo dos famosos. Roda a vinheta. Gente, o seguinte, o cantor Kevinho passou por uma situação bem delicada durante um show na noite desse sábado. No seu Instagram, o funkeiro contou que uma jovem que estava ali na plateia acompanhando o show jogou uma placa no palco. E aí o objeto atingiu o rosto do Kevinho. Quando ele estava cantando, tinha um rapaz com a placa e tal, que dava a entender que ele queria que o Kevinho pegasse essa placa pra mostrar ali pra galera. Mas ele não sabia, gente. Ele não entendeu direito, então ele não conseguiu pegar a placa. Aí, rolando alguns minutos do show, o menino jogou a placa no Kevinho e aí fez um corte, ó, tá vendo? Aí no rosto do Kevinho. Inclusive ele gravou alguns stories contando o ocorrido. Vamos ver como é que foi essa história. Quando eu estava cantando, tinha um rapaz com uma placa assim, acho que tipo, acho que eu não sei o que significava a placa assim, que ele estava na mão. Deu a entender que ele queria que eu pegasse a placa pra mostrar pra galera, mas até então eu não sabia, né? Então eu estava lá cantando, acho que tinha 10 minutos de show só. Foi quando, do nada assim, eu tomei uma placada. Literalmente uma placada no rosto. Então quando eu levei essa placada, eu nem tinha visto que era a placa, porque eu estava meio que de costas assim, fazendo a performance da música. Foi quando eu coloquei a mão, eu vi que estava sangrando bastante. Aí eu imediatamente perguntei quem foi que fez isso. E foi quando o rapaz, ele estava embaixo assim na pista e falou Irmão, foi eu, desculpa. Não foi na intenção, por favor, desculpe e tal. E óbvio que todo mundo erra. Ele não fez na intenção de me machucar. Creio eu. Ele pediu desculpas, eu aceitei as desculpas dele. Não fiz nada e jamais faria também. Aí eu falei para o público que eu ia sair do palco, que eu ia me limpar e ia voltar para fazer o show. Só que quando eu saí do palco, o médico, o enfermeiro que estava lá, que aliás queria agradecer, ele e a equipe dele foram incríveis comigo. E eu fiquei muito chateado, porque, poxa, eu amo cantar, eu amo fazer o que eu faço. E interromper o show dessa maneira, da maneira que foi, eu estou bem, bem, bem chateado mesmo. Foi quando ele só abriu assim e ele falou, vai ter que tomar ponto, porque está muito profundo. O corte está muito profundo, vai ter que tomar um ponto agora. E imediatamente já tinha começado a arder muito e doer muito. Mas agora eu tomei os pontos, tomei as injeções. Vou ter que tomar alguns remédios agora, eu tomei três pontos aqui. Amanhã eu mostro para vocês melhor. Mas enfim, só estou falando para vocês, porque eu sei que vocês se importam comigo e ficaram muito preocupados. Então está aqui, meu parecer, e falando o que aconteceu. Inclusive dá para perceber que está bem inchado nessa região aqui do lábio e do nariz do Kevinho. E não é a primeira vez que um cantor é atingido no palco por algum objeto que os fãs arremessam. Eu sei que eles não têm a intenção de machucar, mas gente, vamos tomar cuidado, né? Quando você joga alguma coisa, tem o risco de pegar na pessoa e acabar machucando, derrubando, enfim. É melhor não tentar esse tipo aí de demonstração para chamar a atenção do cantor, porque podem acontecer, enfim, situações como essa do Kevinho e tantas outras que a gente já mostrou aqui, de fãs que arremessam objetos e acabam machucando os cantores. E por falar em cantores, vamos falar agora dela, a rainha da sofrência, Marília Mendonça. Olha, a nova forma da Marília Mendonça está dando o que falar, porque ela está muito focada em melhorar a saúde, em melhorar o corpo, e ela recorreu a uma reeducação alimentar. É quando a pessoa não faz uma dieta, ela faz realmente uma nova forma de se alimentar, que funciona muito mais do que dietas, porque dieta você faz alguma coisa muito restritiva durante algum tempo, aí depois você não aguenta, para e acaba adquirindo todos os quilos que você perdeu. Na reeducação, a intenção é mudar a sua forma geral de se alimentar, não sendo tão restritiva. E aí, com essa reeducação alimentar, ela já conseguiu emagrecer 20 quilos, só ali com a alimentação, ainda sem fazer exercício físico. E aí no domingo, a Marília, claro, voltou a exibir o corpo mais sequinho. Olha só, gente, a diferença, né? A gente lembra dela no início da carreira. Está muito diferente o shape, o corpo do início, está bem mais sequinho. E aí, quando ela posta uma foto, claro, vem uma enxurrada de elogios na sua rede social. E aí ela aproveitou, inclusive, para ter um momento ali, blogueirinha, agradecendo os presentes recebidos. Vamos ver como foi. Galera, eu estou aqui para mostrar para vocês essa calça linda que eu recebi. Não sei se estou falando certo, mas eu estou passando para agradecer vocês por esse carinho maravilhoso. e que eu amei todas as calças. Obrigada, Vanessa. Ah, ela está agradecendo ali a calça que ela recebeu. Por isso que a barriguinha é de fora, né? Foram várias calças daquela marca ali que ela postou. E aí aproveitando, né, para mostrar que a cinturinha, o corpo está em dia, olha só. De calça, apertadinha, cintura alta e cropped. Que ela disse que era um sonho dela utilizar cropped e agora ela só vive de cropped, inclusive. Olha aí, mostrando a barriguinha para jogo mesmo. Tá certa. A Marília, que é muito nova, ela tem 20 e quantos anos, diretora? Que a gente é diretora, ela sabe tudo da Marília Mendoza. Fã, quantos? 21? Ela tem 21 aninhos, então ela é muito jovem. E aí ela vinha de um histórico de sobrepeso há muito tempo e decidiu fazer essa reeducação alimentar, não só pela questão estética, mas pela questão de saúde e também de melhorar a qualidade de vida. Afinal de contas, ela faz muitos shows, canta durante muito tempo. E a gente sabe que quando a gente está mais pesada, a gente fica com menos resistência e acaba ficando mais ofegante, mais cansada e tudo isso. Vamos ver quanto mais Marília Mendoza vai emagrecer e botar aí a barriguinha para jogo. E olha, enquanto Marília Mendoza está de vento em poupa com a sua reeducação alimentar, Simone, das coleguinhas, está travando uma verdadeira batalha contra os quilinhos extras. Ela fez um stories que ela contou que ela vem mudando radicalmente a alimentação para conseguir ficar em forma. Mas ela assumiu que se o novo plano alimentar não funcionar, ela vai desistir de tentar emagrecer. Ai, 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 vamos ver o que ela falou. É bom demais, Júlio! Melhor dar chia ordentinho, tudo cheio de garocinho, né? Eu comi do chia, viu, Brasília? Hoje tomei um tal de chá de bisco. É muito ruim! Se eu não emagrecer... Vai ver o que vai acontecer nesse país. Eu vou comer até o mundo. O mundo eu vou comer se eu não emagrecer. Nem que o antigo é uma patinha assim, ó. Pra lá e pra cá, arrasta. Eu não tô nem aí, mas chega. Cata nada. Estou fazendo minha dieta, fazendo tudo, do hibisco, a chia, o vacílios, o viacho. Conseguir emagrecer não é uma tarefa fácil, né? É muito difícil. Existem vários tipos de dieta, de planos alimentares. E a Simone já contou, e a gente inclusive já mostrou aqui no magazine que ela já tentou vários. Inclusive vários médicos, várias técnicas. Ela já fez de um tudo. E ela disse que o grande problema, na verdade, é ela mesma. Porque ela tem ali o plano alimentar, ela tem ali o que o médico passou. Mas o médico não faz milagre. Se o paciente não seguir a risca, não vai. Não funciona. E aí ela disse que o problema é ela. Porque ela não consegue se manter focada. Ela não consegue seguir. Porque um dos maiores prazeres da vida dela é comer. Entendo bem. Sei como é isso. Porque negócio de comer é bom demais, né gente? E aí tem algumas coisas que são mais saudáveis e que fazem parte da dieta que são bem ruins. Tem coisas boas, mas tem coisas bem ruins. Como ela falou, chá de hibisco, eu não consigo. Acho ruim demais, dá conta. Mas tem gente que acostuma. Enfim, ela disse que se dessa vez não for, chega. Cansou desse negócio de dieta. E nem que ela se ande pelos cantos arrastando. Porque ela vai comer o mundo que ela não tá mais nem aí. Será que ela vai desistir? Acho difícil, né? Principalmente pela questão de saúde. A irmã dela tá enfrentando um problema de saúde que não tem nenhuma relação com o peso. Muito pelo contrário. Mas a Simone tem que ter ali um limite. Porque, enfim, a vida que elas levam exige que a pessoa esteja sempre saudável. O que não significa que ela precisa estar magra. Mas se ela estiver acima do peso, estiver saudável, tá tudo certo. E se não incomodar ela, tudo bem. Mas vamos ver aí como será essa novela, essa batalha da Simone contra os quilinhos a mais. Você também tá sofrendo com isso? Sei como é que é. Já passei por isso. Dália Maria, nossa ajudante aqui na cozinha, sempre tá falando sobre isso também. Não é uma batalha fácil, mas muita gente consegue vencer. Olha aí, Marília Mendonça. Uma gérrima, magrinha, sarada. E olha, agora, segunda-feira, a gente gosta de trazer histórias que inspirem você pra começar a semana aí com gás, pensando em coisas novas, pensando numa forma diferente de ganhar dinheiro. É dia de cozinha lucrativa. E hoje o Cozinha Lucrativa vai mostrar a história da Jussara e do esposo. Eles trabalham com comida há algum tempo, faziam quentinhas. E aí, por acaso, começaram a fazer bolos e hoje vivem da venda de kits festa, que é aquele kit que vem completo ali pra você ter mais praticidade no seu dia a dia quando você encomenda um bolo ou um salgado. Já vem tudo de uma vez só. A história deles é muito legal porque, assim, foi com pouco investimento, muito trabalho e vem dando bastante retorno. Quer acompanhar melhor essa história? Então fica ligadinho. O que eu vim conhecer é aqui no Viver Melhor 2, na casa da dona Jussara e do seu Edilson. Eles conseguiram achar aí demanda, espaço no mercado vendendo kit festa. E eu quero saber, tem kit festa pronto aí? Experimente! Então vamos lá conhecer mais dessa história. Licença! A história desse casal começou com a venda de marmitas. No início a gente começou vendendo a marmita, né? A gente entregava em várias lojas aí da Torquato, né? Só que, assim, era comida de qualidade, né? E daí a gente vendeu bem, um ano, um ano e meio. Aí de repente começou o pessoal, Ah, eu vendo quentinha de R$ 7,00. Não tem como a gente baixar, porque o lucro já era pouco, né? E a comida é de qualidade. Isso aí a gente resolveu parar, porque a gente já estava tendo prejuízo, entendeu? Só que aí, uma das clientes das marmitas fez uma encomenda diferente. A amiga da minha filha falou, Dona Jussara, faz um bolo, mana? Eu faço só pra família. Eu faço bolo decorado simples, né? Torta, eu faço, mas assim, nada profissional. Não, Dona Jussara, seu aniversário aqui da supervisora eu fiz. E daí, mana, foi a torta que ficou na história, né? E que começou a mudar a vida da Jussara e do Edilson. Bastante mesmo. No começo, quando a gente começou, era pouquinho, né? Fazia dois kits por semana, três kits por semana. Na segunda até quarta-feira, quinta-feira, ninguém fazia nada. Daí, quinta, sexta, aparecia dois, três. Aí, depois, começou a aparecer de segunda, de terça. Hoje em dia, não. Hoje em dia, é direto. Eu entregava de lotação, de ônibus. Eu ia dando o meu jeito, né? Aí, daí, devido à divulgação e às indicações das pessoas que o provam e onde eu gostando, começou a crescer, né? As encomendas. Aí, eu já ia pra minha filha e pro meu genro, né? Hoje, já estou aqui, graças a Deus, consegui, através do Kit Pesta, comprar um carro, né? Pra fazer as minhas entregas. E, mesmo assim, é necessário dois carros, né? A gente faz entrega pra um lado e minha filha faz entrega pro outro. A partir daí, ela viu que as pessoas buscavam praticidade e começou a fazer Kit Pesta completo, com bolo, doce e salgados. Aí, tinha que pagar 40, 50 reais. Aí, eu fiquei, poxa, é quase a minha diária, né? Eu ganho 60, 70 reais da minha diária. Não, vou sair do emprego, vou me dedicar só aqui, porque tá dando. E, a gente tinha dívida, inclusive, do apartamento aqui, tava atrasado, né? A gente já quitou, não devemos, tá tudo em dias. A gente trocou geladeira. Hoje em dia, a gente comprou um carro, não é novo, mas o que é novo tá vindo aí, se Deus quiser, tá vindo novo aí. Hoje, eles vendem uma média de 9 a 11 kits por semana. A demanda cresceu tanto que a Jussara precisou de mais ajuda. Olha, e aqui a parceria é entre os dois mesmo. Todos, né, os dois fazem alguma coisa do Kit Festa. O trabalho tem que ser em conjunto, senão não dá conta, né, dona Jussara? Com certeza, tem que ser junto, pra poder evoluir mais rápido. Teve dias, inclusive, que eles já conseguiram aqui entregar 14 kits. Foi isso mesmo, seu dia? Foi, 14 kits. Se não me falha a memória, foi sábado atrasado. E aí, foi muita correria? Ah, demais. Eu pensei que o da Sáfrica não era doido. Que não podia, não pode mais fazer aquilo que nós fizemos naquele dia, não. O máximo, o limite tem que ser quantos, mais ou menos, por dia? Olha, sete, seis, sete. A metade a gente faz. Seis, sete, a gente cansou de fazer já. Porque, olha, a massa do bolo, a massa do salgado, dos doces, o confeito e a entrega, é tudo feito por eles. E aí, o preço chama bastante atenção. Tem kits de 100, 150 e 200 reais. O que mais sai é o de 150? É o de 150. É o que mais sai. A tem de quantas pessoas? 30 pessoas. O seu Edilson é borracheiro, né? Trabalhava com borracheiro antes. E aí, pra ajudar aqui a dona Jussara a confeitar o bolo, ele fez uma engenhoca, que eu tô dizendo que ele pode patentear pra ganhar dinheiro. Que é essa tábua giratória. Como é que foi isso? A bailarina. É porque a gente foi no mercado e só tinha de plástico e frágil. E 160, 180 reais. Aí, quando eu trabalhava numa empresa ali no Poço de Batão, aí eu tive a ideia de ver isso daí. E aí fui juntando umas peças, fazendo. Tira o bolo aqui de cima rapidinho, dona Jussara. Pra vocês entenderem o que que tem aqui. Quais são... Eita, é pesado. O que que tem? Essa tábua aqui é o assento de um banco. De uma mesa de tomar café lá, que tava desativada. Aqui é um rolamento, né? Esse daqui é um eixo. E aqui é uma chapa de aço, que eu pedi pro meu colega cortar, soldar. E aí tá funcionando muito bem e saiu muito mais barato. Muito mais barato. Saiu por quanto? Acho que saiu por 20 reais, que eu dei pro meu colega soldar. E olha, tudo foi assim, né? Começou por acaso na marmita, começou por acaso no bolo de um pedido. E as coisas foram crescendo. E medo de trabalho aqui nunca tiveram. Não, não, não. Coragem, temos demais. A gente acorda aqui 5 horas da manhã até meia-noite, uma hora. É trabalho. Olha, esse aqui é o caderno onde eles anotam os pedidos. Tá lotado. A gente tá gravando numa quarta-feira. Pra essa semana ainda tem 11 encomendas. E olha que a semana ainda nem acabou. Pode ser que apareça encomenda daqui pros outros dias. Eu sei que a agenda tá lotada, que tá difícil, mas eu queria convidar vocês pra irem ao vivo no Magazine. Topa, dona Gisela? Topa. O senhor vai entregar o segredo dessa massa? Sim. Eita, pensou. Então, olha só, eu espero vocês na segunda-feira lá no Magazine pra ensinar uma das delícias aqui que vocês preparam no kit. Tá certo? Combinado? Ok. Mas eu não vou esperar até segunda-feira, não. Eu vou comer um agora. Esse aqui é de quê? Esse é de cá, é picadinho. Picadinho? É. Delícia. Gente, olha só. Eu gostei muito de contar essa história porque eu sempre digo que quando a pessoa quer, ela dá um jeito. E a gente já mostrou várias histórias aqui no Cozinha Lucrativa de pessoas que tiveram um investimento maior e de outras que quase não tiveram um investimento pra começar um negócio. E a história da Justália e da Dilsa é justamente assim. Não precisa você esperar, Ah, eu preciso ter uma cozinha melhor, eu preciso ter um fogão maior, eu preciso ter uma panela melhor. Não. Quando você quer, dá um jeito, né, Jussara? Sim, com certeza. Quando a gente tem força de vontade, né? E quando a gente gosta de fazer, a gente dá jeito pra todo. Seu Edilson deu um jeito lá pra balarina de 160 reais, fez uma de 20 muito melhor. Pois é, economizei uma grana, né? Economizou, ficou mais resistente e tem ajudado bastante. E olha, nessa semana aí que a gente gravou, que foi semana passada, eu falei que na quarta-feira eles tinham 11 encomendas, fecharam a semana com quantas? 14 kits. 14 kits. Olha só que maravilha. 14 kits. E aí algumas pessoas podem pensar assim, Ah, mas o mercado já tá saturado, já tem muita gente que faz bolo. Realmente, tem muita gente que faz bolo. Mas eu acho que ainda tem mercado pra muitas pessoas, porque eu sempre conheço novas histórias e vejo pessoas que fazem e que conseguem ali atender a demanda, às vezes da vizinhança, você puxa um outro público pelo preço, por exemplo, vocês buscaram clientes, pessoas com um poder aquisitivo um pouco menor, mas que pudessem comprar kits ali de 100, 150 e 200 reais e conseguiram atingir esse público, né, seu Edilson? É verdade, a gente focou nesse público, né? Que a gente mora ali no Viver Melhor, então a gente focou nesse preço de 100, 150 e 200. Mas a gente tem entregado esses kits, a gente tem entregado na Ponta Negra, no Vieira Alves, né? Até em o município que você já mora? Mal oeste, já foi quatro kits. Altazes. Altazes e tal, Altazes. Olha só que chique, minha, tá ficando... Mas até pra Altazes, né? Estadual o negócio. Por quê? Porque tem qualidade, porque tem amor e tem muito empenho. Vocês viram que no começo eles não tinham carro e a dona Jussara, o seu Edilson ainda trabalhava, né, numa empresa, e a Jussara ia entregar de lotação de ônibus. De ônibus, de lotação, entendeu? E o bolo chegava e teria aí. A minha amiga dizia assim, nossa, tu vai de ônibus, tu vai de lotação. Eu vou, mas eu não deixo meus clientes na mão, né? Mas graças a Deus, Deus nos abençoou, né, conseguimos comprar um carro à vista, né? Olha só que maravilha. Benção de Deus, assim, que, né... E teve o carro, a geladeira, outras coisas, né? Isso, o balcão, né, que nem você viu, né? Citação de dívida, né? É, entendeu? Olha só, que é uma realidade que muita gente vive hoje, né? Tem problemas aí com a venda, com o pagamento de algumas dívidas. Então, começou primeiro com a dona Jussara, o seu Edilson trabalhava em uma outra empresa, quando viu que o negócio estava dando certo, que precisava de ajuda, teve medo de sair do emprego fixo? Não, 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 em nenhum momento. Mas muita gente criticou, né? Sim, sim, sem dúvida. Muita gente falou, rapaz, você é doido de trocar o certo pelo duvidoso. Não, mas eu sei o que eu vou fazer e sei o que eu estou fazendo, né? Eu queria ressaltar aqui, é que eu dizia pra ela, rapaz, não faça isso, pra entregar de ônibus. É, eu dizia... Sou aqui por perto. Não pega pra ônibus. A pessoa, você pegar uma sacola com bolo, no ônibus, né? O que te trova, assim, eu vinha, fazona leste, petrópolis. É cachoeirinha. Rapaz, é muita coragem, muita vontade. Ela foi teimosa e deu certo. Deu certo. Com certeza, com certeza. Porque o kit, gente, vai o bolo, salgados, cupcakes e os docinhos. E aí teve uma época que teve uma promoção que ia até refrigerante, né? Tá no mês agora de novembro. É no mês de novembro. Esse mês que nós estamos, tá saindo uma Coca-Cola. Olha que maravilha. Hoje a gente entregou um ali no Jesus Me Deu, né? Na Torquato, frente a bem-bom, já recebe a Coca-Cola na hora. Que maravilha, tá vendo? Empreendendo, fazendo o negócio crescer e as pessoas aproveitando, porque o produto é gostoso. E vocês, inclusive, falaram que uma preocupação é disso, né? De fazer o salgado, o bolo e o brigadeiro gostoso. Porque vocês já viram muitas reclamações de outras pessoas que encomendaram de outros lugares kits e que o salgado não tinha recheio, que o bolo não tinha gosto. Sim, sim, sim. A gente já viu, o pessoal postam lá nas redes sociais, né? A mulher quebrando, abrindo o salgadinho, não tinha nada. Só massa. Aí o brigadeiro, acho que trigo, maisena pra render, né? Inclusive, eu queria contar uma coisa aqui, é sobre o bolo vulcão, né? A gente anunciou lá o bolo vulcão a 50 reais. Aí uma senhora lá estava publicando a 15. 15 reais? Aí eu falei com ela, como? Uma lata de leite condensada é 4 reais. É. E a embalagem é mais 3,50, essa embalagem plástica. Como que a pessoa consegue? Passados dois, três dias, a mulher estava reclamando do que ela encomendou. Estava comendo só maisena. É, às vezes, quando você vê um produto muito barato, você tem que desconfiar de algumas coisas quanto à qualidade. Então, eu acho que o kit de vocês está num preço justo, a qualidade está ótima e muito acessível. E assim, o que eu mais gosto, gente, é da praticidade. Porque você vai ter uma festinha no trabalho, vai ter uma festinha em casa, às vezes você não tem tempo de fazer o bolo salgado, as coisas todas. E aí você encomenda de uma pessoa só, tudo, né? Tudo, já tem refrigerante agora. É, não tem o trabalho de ir em um lugar buscar o bolo, outro lugar buscar o jantar, outro lugar buscar o salgado. E vocês ainda entregam. Então, é muita facilidade para vocês aproveitarem. E o salgado é gostoso. E agora a Jussara vai ensinar para a gente. Ah, um detalhe. O responsável pela massa do salgado é o seu Edilson, que é ciumentíssimo com essa massa. Mas hoje ele permitiu aqui que a Jussara preparasse para mostrar para a gente, né? E aí já já eu passo contato e tudo para quem quiser fazer encomenda. Quero ver de novo um dia aí com 15 encomendas para um dia. Correria. É, já foi. Já teve um dia com 14 encomendas, mas quase que não eram loucos. Já teve um sábado, acho que sábado estava com uns 15 dias, 14 encomendas. E o sonho no futuro é abrir um espaço. Isso. Com certeza, com certeza. O local, né? Para botar lá a exposição. Porque hoje a gente, eu entrego zona norte e leste e meu genro fica mais com a zona oeste e sul, né? Oeste e sul. De centro. E aí tudo é preparado na casa dos dois. Dois carros para entregar, porque é uma coisa que tem horário marcado. E a maioria é sempre no mesmo horário, né? É o mesmo horário. É o mesmo horário. É sete horas, oito horas da noite. E a gente tem que dividir, a gente está com um ano e dois, um ano e meio, que é assim que começou a bombar um ano, né? E graças a Deus, nunca tivemos problema de atrasar e não chegou ainda, não. Chega no horário, não sei como, mas chega. Olha, seu Deus, você pode ficar à vontade aqui. Já já o senhor vem para a cozinha com a gente para experimentar. E agora, Jussara, vamos lá? Para a gente ensinar essa receita do salgado? Olha, o kit, como eu falei para vocês, vai bolo, vai brigadeiro. E o bolo, tudo, a Jussara faz no dia. Ela não gosta de nada congelado. Deixa eu ver se está ligado o fogo aqui. Ela não gosta de nada congelado, né? Nada do outro dia. Tudo a gente faz, assim, o cliente encomenda hoje, né? Para me entregar amanhã, a gente faz hoje. Entendi. Assim, eu gosto de trabalhar com o salgado congelado porque pega o sabor e a qualidade, né? É verdade. E a gente vai começar aqui por onde? Pela massa? Pela massa, Ludi. Vamos lá. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu ligar aqui. Está desligada a tomada aqui, gente? Ai, pronto. Já? Pronto. E aí já posso ligar o outro também para aquecendo? Já, isso. Consegui? Já. Aí você tem que ligar aqui porque ele está fazendo barulhinho chato. Pronto. Aqui primeiro a gente vai colocar a água. Aqui tem duas xícaras de água. Essa é a massa que é base para todo o salgadinho, né? Isso. Pode ser coxinha, croquete. É, pode ser risolho, bolinha de queijo. Aí nós vamos colocar para duas xícaras de água, um cubo de caldo de galinha. O colorau. Uma colher de colorau. E assim, aqui no Magazine a gente já ensinou algumas receitas de salgados, algumas pessoas já vieram aqui no Cozinha Lucrativa, mas cada um tem o seu detalhe, o seu segredinho, o seu jeito de fazer. E para você que ainda não aprendeu, quer fazer, começa na sua casa, a Jussara começou fazendo para a família bolo, né? Foi, isso mesmo, uma colherzinha de sal, isso, eu comecei fazendo para a família mesmo. Assim, só para a gente de casa, né? Nunca imaginei assim que eu iria vender, fazer para vender, né? Para tirar, para ter minha renda disso, né? Uhum. Não. Tinha festa, chama de Sara. Aí você fazia, com maior prazer. Eu fazia, com maior prazer, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Qualquer tipo de comida eu faço, de cozinhar, eu amo cozinhar. E aí surgiu a encomenda a primeira vez e ela pensou, ai meu Deus do céu, mas não é nada profissional, e agora? É, mas minha filha falou, mãe, as meninas aqui da Durante querem, porque querem uma torta. Eu, tá bom, minha filha, eu vou fazer. Aí eu fiz, né? Ela ligou, mãe, todo mundo amou aqui, não sei o que. Aí começaram a pedir, eu falei, eu vou parar com a marmita e vou investir nos doces, No Fit Festa, que é bem... Melhor coisa, né? Bem melhor. Com certeza. Porque o retorno é maior. Dá menos trabalho. É, dá menos trabalho. É, do que a comida. Dá trabalho, mas não é que nem a comida. Uma colher de manteiga. Essa quantidade aqui, Ludi, vai dar praticamente 30 salgados. 30 salgados? É, se a pessoa quiser fazer, por exemplo, 150 que nem a gente faz, são 5 xícaras de água para 5 de trigo. Aí é só ir dobrando. Aí vai dobrando. É, multiplicando tudo, né? Isso. Aí deixa ferver, ó, derreter o caldo, né? Aham. Para a gente acrescentar a batata, que é que o segredo da massa... A senhora utiliza a batata e o trigo? A batata cozida, amassada, como se fosse para purê. Isso. A gente usa. Aí depois de colocar a batata, a gente vai colocar o trigo. E essa receita a senhora aprendeu aonde? É nossa mesmo. É? Foi criação. Foi a criação do Edilson. E ele está só de olho ali, vendo se ele está seguindo direitinho. A batata, Ludi, foi a criação dele. Ah. Ó, Ludi, está assim, ó. Aham. Aí nós vamos acrescentar a batata. Ludi, para essa quantidade aqui, é uma xícara... De batata. De batata. Pode colocar. Só a batata cozida e amassada? Precisa adicionar manteiga? Nada, nada, nada. Porque já tem aí, né? É, não. Só a batata cozida. E aí, como a gente falou, né? O recheio pode ser o recheio de salgado que você quiser. Se for uma coxinha, faz aquele franguinho desfiado. Ou picadinho. Esse aqui que a gente vai utilizar é o quê? Bacalhau. Ah, lá vocês têm a opção de bacalhau. Tem o canudinho, que é o que faz mais sucesso. Camarão, tem o comandinho. Tem o risolho. E aí um detalhe, se você encomendar um kit fest e falar assim, Ah, Jussara, eu não quero o docinho. Eu queria só o salgadinho. A gente, é, substitui. Substitui pela quantidade do docinho. É, eu faço do jeito que... Porque do jeito que o cliente liga, ele fala bem assim, eu não queria o doce. A senhora manda o salgado, manda. Não, porque tem gente que diz assim, ah, o kit é esse, o preço é esse. Não, eu faço do jeito que o cliente pedir. Quem manda lá... É o cliente. Quem manda no Delícias da Rujo, é o cliente. Que maravilha. Né? E agora, o que você fala? Já liguei lá pra quecer o óleo. Já, agora a gente vai acrescentar o trigo. Uhum. Tá? Com o fogo ligado ainda, né? Isso, com o fogo ligado. Ó, Lúdia. Viu como a batata sumiu? Tudo derreteu, né? Tudo derrete. Entendeu? Aí a gente vai acrescentar o trigo. E aqui você vai mexer pra não embolotar. Pra ir cozinhando o trigo no fogo. Isso. Olha só, essa é a massa do salgado. Delícias da Juju. Você pode encomendar esse seu kit festa. Isso. Com pelo menos um dia de antecedência, né? Com certeza. Porque às vezes a pessoa liga, Ah, eu queria pra hoje. Não, mano. Eu não trabalho com nada congelado, eu digo, eu explico, né? Não trabalho com nada congelado, assim, pra mim já ter na geladeira, entendeu? Não, não. Trabalho assim, não. Tem o que fazer. Tem o que fazer. Tem o que fazer. Tem que ser pelo menos com um dia de antecedência. Isso, aí. E olha esse bolo, tá lindo de morango. O bolo também... Ah, e assim, uma coisa que acontece muito hoje em kit fest, que as pessoas gostam bastante, é que eles já vão temáticos, né? Por exemplo, ah, vou fazer uma festa do Homem-Aranha. Vou fazer uma festa... Você fala o tema e eu mando, eu faço. Mando imprimir, faço. Tem até esses topens que chamam, não sei. Isso, é os topens. Esses detalhezinhos. É, o topo de bolo, que aí vai com o nome, já personalizado. Isso. E tudo é feito por nós mesmos, Lúdia, tá? É sua filha que faz, né? Minha filha com o meu genro é que faz. Então tudo é da... Olha, a família virada. É, tudo é a gente que faz mesmo. Ó, Lúdia, soltou da panela, ela tá no ponto, entendeu? Aí tem que misturar bem direitinho pra subir o trigo. Até ficar nesse ponto, né? É, entendeu? Ela fica nesse ponto. É o queijo, calma, que esse queijo aí vai nessa... Ah! Entendeu? Ó. Então a gente pode deixar essa daí e passar por aqui? Isso. Aí a gente só apaga aqui. Pronto. Aí, no caso, essa aqui, né? Quando a gente for, ela vai ficar igual essa aqui, ó. Bem homogênea. Ela tem que esfriar, né? Aham. Pra gente salvar ela. Entendeu? E aí tem mais um detalhe, não acabaram os ingredientes ainda, não. Aí, Lúdia, deixa eu te falar. Ah, vamos fazer a bolinha de queijo, né? Aham. Na bolinha de queijo, no risólio de queijo com presunto, a gente coloca o queijo ralado na massa. Entendeu? Aqui eu vou utilizar só um pouquinho, porque eu vou fazer só uma, entendeu? Entendi. Então é assim. Olha só, cada vez que vem um convidado diferente aqui no magazine, eu aprendo uma técnica nova pra uma receita, assim. Isso. Pra massa de salgado, por exemplo, é a primeira vez que eu vejo colocarem, pelo menos aqui no magazine, o colorau e o queijo. Por que, Lúdia, a gente usa o colorau? Porque o açafrão, às vezes, ele azeda a massa. Ah, entendi. O colorau dá aquela corzinha. Isso. E não tem o risco de azedar. Não tem o risco de azedar, entendeu? Aí você soa aqui, entendeu? Aqui a gente faz a bolinha de queijo. Ó. Enrolou, né? Põe o queijinho lá dentro. Põe o queijo, ó. Né? E você fechou. Ó. Foi. E ó, tipo, é rapidinho. Não é difícil, né? De fazer... Mas pra fazer em grande quantidade, dá trabalho, né? Ah, Luísa. Que nada, o Edilson faz mil num dia. É? Rapidinho. Misericórdia. É muita prática. Já é a prática, né? É. Então, Lúdia, o queijo, a gente só coloca no que for utilizado o queijo. Entendeu? Aham. O queijo ralado, tu só põe na massa que tu for utilizar o queijo. O queijo. Tá, e vamos fazer então uma aqui do... Vamos fazer o... Do de... Bacalhau. Bacalhau. Pro bacalhau, a gente não precisa pôr o queijo, né? Uhum. A gente só... Pega a massa. Isso. Deixa eu pegar uma colherzinha. Pequenininha pra você colocar o recheio. É uma coisa fácil de fazer que você pode tá ganhando um dinheirinho extra, né, Lúdia? Verdade. Vai começando pequenininho, fazendo com qualidade, gente. Com essa mesma massa, Lúdia, a gente faz o salgado graúdo. Grandão, se a pessoa quiser encomendar, né? Isso. Faz. E assim, né, Jussara? Se você fizer... Se tiver responsabilidade com o seu cliente de entregar o que você promete, entregar na hora, fizer de qualidade, o retorno vem, né? Com certeza. Tem um pouquinho de paciência no início, mas o retorno vem, porque aí um que indica pra um, um que indica pro outro. E aí a pessoa vê na internet, pede pela primeira vez e gosta e vai recomendando. Isso, e assim, eu comecei a divulgar em rede social de uns oito meses pra cá, mas assim, eu era muito indicada mesmo, a pessoa pedia, né? E ela, ai, mano, minha amiga quer, meu parente quer, entendeu? Então boca a boca não existe comercial melhor, né? Verdade. Do que o boca a boca. Ele é bom pra construir e pra destruir, porque se você fizer um trabalho ruim, também... Ele acaba, né? Aí daqui, ó... Passa na água. A gente passa aqui. Geralmente eu passo a maisena. Faz aquele papa de maisena, né? Ah, é? Com água? Eu não trouxe. Ah, faz a maisena com água, entendeu? Tipo... Tipo mingau mesmo. Aham. O grosso, e você passa nela, entendeu? Pra passar aqui, ó, pra empanar. Entendi. Entendeu? É porque ela tem que ser feita na hora, Ludinha. Então é por isso que a gente não trouxe, entendeu? E aí já tá pronto pra fritar. Já, Ludinha. Vamos lá. Vamos ver se o óleo já tá no ponto aqui. Vou pegar um pouquinho da massa pra ver. Já tá quentinho. Já não tá no ponto. Espera a aquecer mais um pouquinho. Enquanto aquece mais o óleo, eu vou passar os ingredientes pra vocês anotarem, tá? Se a senhora quiser lavar a mão, pode ficar à vontade. Vamos lá. Pra você preparar essa massa de salgado, você vai precisar, gente, de duas xícaras de chá de água, duas xícaras de chá de trigo sem fermento, uma colher de sopa rasinha de margarina, uma caixinha, uma caixinha não, é um tabletinho de caldo de galinha, uma colher rasa de colorau, uma pitada de sal e aí pro recheio, depende do que você vai fazer. Aqui ela tá mostrando que tem o de queijo coalho, tem o de bacalhau temperado, você pode fazer de queijo, mussarela e presunto, picadinho, do que quiser. Recheio e fritação a critério, né? Dá pra fazer o que você quiser e o que o cliente pedir. Vamos lá. Vamos ver se agora o óleo já tá melhor. Tem o medo de óleo, sabe? Viu que em casa o Edilson frita rápido, né? É, porque ele coloca um... Como é que chama aquele negocinho que coloca dentro da panela pra acelerar, né? O aquecimento? É, tem um nomezinho. É, eu não lembro também. Eu também não lembro. É um... Vocês viram durante a matéria, né? É um utensílio que você coloca a panela no fogo, normal. Mergulhão. Mergulhão. E coloca o mergulhão aqui dentro pra acelerar o processo. Quando você vai fritar em grande quantidade é melhor, né? É. E aí colocou, fritou. E depois embalou pro seu cliente. Eita maravilha. Olha, o contato... Só deixa eu afretar isso. O Delícias da Juju vai aparecer aqui embaixo pra você fazer a sua encomenda. É muito gostoso, gente. Eu experimentei o bolo, experimentei o salgado. Só não experimentei o docinho, mas vou experimentar hoje. E eles são muito responsáveis com os clientes, assim. Os que prometem que vão entregar, entregam mesmo, né? Queria convidar agora o seu Edilson. Ah, inclusive mostrou aqui um dos salgadinhos que fazem mais sucesso, que ninguém deixa escapar, que é o canudinho. Todo mundo quer o canudinho, né? E o seu é com vatapá mesmo. Com vatapá mesmo. Pode entrar, seu Edilson. Vou experimentar mais uma vez agora. Eu já experimentei lá, vou experimentar aqui de novo. Vou ver se sai um quentinho ele também, põe aqui. Porque no começo a gente fazia uma massa normal, né? Só o trigo, a água, a manteiga. Aí a gente dá um... Tá igual, não tem diferença. Eu quero diferente. Não tem diferença, eu quero diferente. Aí foi quando, analisando a receita da minha mãe, né? Aí eu digo, ah, rapaz, teria um negócio aí que vai dar certo? É a batata cozida, né? Aí a massa, ela... Dá outra consistência, né? Dá. Não fica aquela... E olha, eu acabei já provando aqui... Tem que ser bastante recheio, não é? A massa, ela fica bem... É... Rosadinha, né? Tem recheio, não é aquele salgado só massa. E a massa é muito gostosa. O que ajuda também, né? Porque às vezes o salgado é só massa e a massa é ruim. Esse tem massa, tem recheio e a massa é gostosa. Aí foi quando eu cheguei a esse ponto aí, né? É o diferencial. O canudinho também, gente. É uma delícia. No dia que eu fui lá, eu nem almocei. Vamos almoçar, não? Comi tanto salgadinho que eu não consegui almoçar. Eu achei que tu nem comeu. Ah, você não comeu o bolo. Eu não comi o bolo, não. Eu comi aqui depois. Muito bom também o canudinho. Esse bolo aí, o recheio, ele é chocolate com morango e leite mil com morango. Todas as camadas tem morango. Deixa eu cortar logo já. Vai cortar. Um pedaço. Já vou fazer a festa agora. Vou cortar aqui um pedacinho. É morango, chocolate. Leite mil com morango. Ai, gente, olha que maravilha. Eita. Olha o adeirão no pé. Que maravilha. Eu gosto assim, só tem um milhão de coisa pra provar. Bora ver o bolo. O bolo é a senhora que faz, né? A massa, confeito, tudo. Tudo só eu faço. A massa do salgado do seu é de uso. Não, não é. É de uso. O salgado agora já é com ele. Me aposentei do salgado. Mas quando ele trabalhava, era eu que fazia. Muito bom também. Muito gostoso. Olha aí, Lúcia. Quentinho? Quentinho. Ai, meu Deus. Mano, que nem uma louca aqui hoje. Olha, desde já, eu já queria parabenizar os dois. Desejar muito sucesso. Seja só o começo, que vocês consigam em breve realizar todos esses sonhos. Inclusive de montar um espaço físico. E, contato que tá aparecendo, vai aparecer aqui na tela. O Instagram é delícias. É, delícias da Juju. Tem algum underline, algum ponto? Tem, né? Ah, tá aqui, ó. Arroba, underline, delícias, underline, da, underline, Juju. Isso. E underline de novo. E o contato também tá aparecendo aqui. É só encomendar com um dia de antecedentes que vai chegar lá na hora, né, seu Dilson? Com certeza, chega. A gente que agradece, Lúcia, o convite, né? E você ter nos convidado pra estar aqui presente, né? A gente agradece de coração mesmo. Nunca esperava, né? A gente agradece a oportunidade. Imagina. De um dia chegar até aqui, né? Mas tudo é bênção de Deus, né? Amém. Com a nossa vida, né? Quero desejar muito sucesso. Mandar um beijo pra todo mundo lá do prédio. No dia que eu fui me receber o maior com a carinha. Todo mundo tá acompanhando hoje. E olha, gente. Muito gostoso. Tá tendo uma fumaça aqui. Um beijo pra todo mundo viver melhor hoje. Pra você que acompanha bastante o Magazine e participa das brincadeiras. Encomendem aqui, viu? Delíche da Juca. Bom demais. Obrigada. Muito obrigada, professor Dilson. Muito obrigada, dona Jussara. Prazer imenso conhecer os dois. E a gente vai ficar aqui agora, porque acabou comida aqui não. A gente vai falar mais de comida, só que foi de um evento de comida que aconteceu no fim de semana. Que a gente falou bastante aqui pra vocês. O Rota dos Chefes 2018. Quem esteve por lá, olha, saboreou o melhor da culinária de vários países com preço bem em conta. Dá só uma olhadinha de como foi sucesso o evento. Era a própria chefe de cozinha que convidava os fregueses. Cheguei agora aqui na Rota dos Chefes com o melhor da gastronomia, como eu falei ainda agora. Nós temos uma deliciosa farofa de camarão, uma paçoca de carne assada, um pastel delicioso de pizza e o nosso sucesso pastel de ossobuco com a gema mole. Imagine só, quando você comer, tem uma gema molezinha dentro que umedece todo o teu ossobuco. Imagina só essa maravilha, hein? Mas o apelo ao apetite das pessoas estava por todos os lados. No aroma, no preparo e na decoração dos pratos aos olhos de todos, sem falar na culinária diversificada. Tem comida americana, tem comida francesa, belga e não podemos deixar a nossa comida brasileira, né? Tem aqui bastante. E teve gente que até buscou outros elementos na decoração para identificar a cultura por trás da culinária. Um dos objetivos nossos é valorizar o ribeirinho. Eu acho que um dos ícones da nossa cultura, um dos ícones dos nossos ribeirinhos é a rede, entendeu? Então, a gente quis trazer um pouquinho da nossa cultura e fazer uma brincadeira, enfim. Aqui tem pratos da culinária regional, nacional e até internacional. São 14 estandes e são os próprios chefes que finalizam os pratos. E eu que vim aqui fazer a reportagem, agora estou enfrentando o mesmo problema que as pessoas que vêm até aqui, o Rota dos Chefes. Que é escolher que prato eu vou pedir para comer. Sabrina e Heloísa sabem bem o que gostam no local com tantos chefes reunidos. Está acabando o meu sandwich já, que está maravilhoso. É do meu pai, gente. Ele é meu chefe. Ele é meu querido pai. Quem esteve no estacionamento do shopping Ponta Negra e foi para prestigiar o evento, teve que parar no estande do chefe Eduardo, para ver a massa sendo preparada na hora e virar macarrão com queijo. O grana padrão é um queijo italiano, que ele leva um ano e meio maturando. A gente pega, dá uma raspada nele, aquece com maçarico, para ele dar uma derretida. Coloca o macarrão aqui dentro, junto com o molho bechamel. Então, o sabor do queijo, ele agrega no macarrão e fica todo encorpado, fica cremoso. Como você pode ver, é uma maravilha, né? A professora Rita de Cássia não perde o Rota dos Chefes e, para não ficar na dúvida, ela aproveita para experimentar logo vários pratos. A primeira coisa hoje que nós procuramos foi o tacacá, né? Ou a farofa de camarão. Tudo é gostoso, tudo é nosso, né? Da nossa, culinária nossa, que é amazonense. Tem um chope artesanal, tem, para a gente poder molhar o bicho. Foi a última edição do Rota dos Chefes de 2018. Para eles, é sempre bom sair das cozinhas, dos restaurantes e se aproximar das pessoas. A gente não tem essa proximidade com os nossos clientes. E é muito legal aqui no corpo a corpo a gente poder estar trocando ideias, sugerindo, a gente escutar a sugestão do cliente e ter um feedback, assim, realmente, do que ele está experimentando, bem mais próximo. Eu acho que isso é muito interessante. Foi uma maravilha mesmo, estive lá no sábado, bem rápido, não pude comer tanto quanto eu gostaria, mas Rota dos Chefes é sempre um sucesso e tem mais uma edição esse ano. E olha, eu não consigo parar também de comer o salgado aqui do Delícias da Juju, que a gente preparou ainda há pouco. E hoje no Magazine ainda tem mais receita, então fica com a gente que a gente vai para o intervalo. No próximo bloco tem os destaques do Cidade Alerta e também tem um evento que vai acontecer de coaching, de preparação pessoal, profissional. Já, já eu falo mais para você. Fica aí que eu volto depois do intervalo.